Na tarde desta segunda-feira foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal de Planejamento em Tramandaí com os secretários da pasta de turismo também de planejamento e o empresário, né, o proprietário da empresa Berlim, que estará responsável em realizar o início das obras de revitalização do muro e passeio público no Centro Municipal de Eventos de Tramandaí. Conosco está o senhor Odilson Andersen, proprietário e empresário aqui da empresa Berlim, responsável pela obra. Boa tarde a todos. É um prazer para Berlim estar presente numa obra significativa para o município de Tramandaí. Estaremos aí dando início aos serviços de revitalização do parque com cercamento de muros a partir da primeira semana de janeiro. Primeira semana de janeiro já é início das obras ali junto ao Centro Municipal de Eventos que será executado pela empresa lá neste local. Primeiramente vamos entrar com a parte de concreto, os muros de concreto pré-moldado, né, fazendo toda a parte de infra, né, colocação deles e na sequência temos a parte de pórtico, tótens e a parte de calçada. Hoje nós temos um cercamento precário hoje no Centro Municipal de Eventos. Com este muro o senhor acredita que dará mais segurança também ao Centro Municipal de Eventos? Com certeza. O muro de concreto é um produto revolucionário aí que vem se usando já há algum tempo, mas é um produto que com certeza te dá uma garantia melhor, uma segurança melhor e um custo-benefício muito bom. Quanto tempo existe a Berlim? A Berlim tem cinco anos, é uma empresa relativamente nova, mas está com um portfólio muito bom de obras aí, hoje presente no litoral e em grandes condomínios, né, e com obra em todo o estado, já com alguma coisa em Santa Catarina e Paraná também. O início na primeira semana de janeiro e o término desta obra, a previsão? Previsão dela 180 dias, mas com certeza a gente tem a expectativa de terminar antes do prazo. Valor dessa obra? Trezentos e poucos mil, não recordo bem o valor agora, mas de trezentos e poucos mil reais. Muito obrigado então ao senhor Odilson Andersen, da empresa Berlim, que estará, que assinou na tarde desta segunda-feira aqui na Secretaria de Planejamento, né, alguns documentos para o início das obras a serem realizadas de revitalização do muro e passeio público no Centro Municipal de Eventos em Intramandaí. Nesta reunião também a presença do secretário municipal de planejamento, Cláudio Pereira, também realizando aí, né, dando pontapé inicial na obra de revitalização do Centro Municipal de Eventos. A importância desta obra, secretário? É, na realidade, essa obra vai dar um novo visual ao nosso Centro de Eventos. Esse fechamento é uma coisa muito importante, né, e a administração está de parabéns, nosso secretário de turismo, Rojoel, também, muito contente com o início da obra, já que a empresa se fez presente, né, já acertamos os detalhes aqui com a nossa equipe técnica, quanto ao início do trabalho, e também o nosso prefeito Galto, né, que está bastante ansioso também, porque tem várias obras que iniciarão simultaneamente, né, como essa, amanhã o, a ciclofaixa, né, que começa lá na, lá na Santinha, então uma obra muito importante também, e também vai acontecer a revitalização de Três Praças e outras obras que estão sendo liberadas pela Caixa. Então, a administração dá um pontapé inicial nessas obras que darão, assim, um novo visual e uma nova expectativa, assim, de vida aos nossos visitantes e os moradores de Tramandaí. Conversávamos com o prefeito Luiz Carlos Galto da Silva e falávamos da gestão, né, municipal que está sendo realizada por ele, todos os secretários, primeiro ano para ajeitar a casa, né, secretário, segundo ano para se planejar o que será feito no terceiro e quarto ano. É, na realidade, quem, isso é uma frase do nosso prefeito Galto, quem trabalha no planejamento descansa na execução, então nós herdamos uma situação catastrófica aqui em Tramandaí, quase como terra arrasada, muitas dívidas, né, herdamos uma cidade que só tinha lixo e buraco, então são 16 anos aí de abandono, isso aí não é fácil mudar uma situação de um dia para o outro. Haja vista que várias prefeituras do estado, né, elas estão quebradas, muitas delas parcelando salário, parcelando décimo terceiro, como foi o caso aqui do último ano de próprio Osório, nosso vizinho, que foi um município rico, teve que parcelar o décimo terceiro. Então nós enfrentamos toda sorte de dificuldades, mas a equipe coesa nesse sentido de enxugar a máquina, de retomar essas contas parcelando, né, e colocando em dia, porque nós não podemos captar recurso, né, dos bancos que estamos no cálculo e no cadim, né, isso aí seria, assim, o SPC das prefeituras. Então nós temos toda sorte de dificuldades aí, estamos trabalhando com recurso próprio, mas não temos certeza absoluta que com muito denodo, muita força de vontade, muita honestidade, que é a palavra-chave do poder público, nós vamos chegar lá e vamos deixar uma cidade muito melhor do que aquela que herdamos. Muito bem, está aí o secretário Cláudio Pereira, secretário de Planejamento do município de Tramandaí. Também presente na reunião hoje à tarde na Secretaria de Planejamento, o secretário municipal de Turismo e Desporto de Tramandaí, secretário Rô Joel Maral, nos fala a respeito desta importante obra que será realizada no Centro Municipal de Eventos. Obra muito esperada, né, pela nossa administração e que vai nos ajudar em muito no nosso centro de eventos, devido aos eventos que ocorrem lá e que o cercamento que hoje nós temos é precário, né. Então essa nova obra vai valorizar ainda mais aquele local que todos conhecem, que é um local magnífico, a beleza, e agora vamos ter também infraestrutura junto. Muito tempo atrás nós tínhamos aí quase que um centro de eventos como depósito de lixo também, né, secretário? Algumas contribuintes aí, pessoas da comunidade, enfim, colocando caliças no Centro Municipal de Eventos. Com esse cercamento também, esse muro, também esse passeio público, isso deve ser sanado. Devido à facilidade dessas pessoas entrarem lá, né, então essa facilidade a gente espera, né, a gente hoje teve reunião com a empresa, dentro de seis meses a obra vai estar finalizada, a gente tenta ver antes desses seis meses que a gente tem ali grandes eventos como o Maremotos, né, que foi um sucesso total no ano passado e quem saiba a gente já consiga ter, né, nesse evento já o cercamento pronto, né, faltando só a etapa então da calçada, porque é feito, vai ser um cercamento, vai ser feita a calçada também, né, na Rua Emberta, então a gente só espera que a gente consiga, né, para que já o evento do Maremotos, a gente consiga estar com essa obra pronta. Um aproveitamento maior, digamos assim, também do Centro Municipal de Eventos, senhora secretária. Gente, vai ser outro centro de eventos, né, a gente olhando lá, quem vai e olha hoje lá como é o centro de eventos, depois do cercamento vai ter outra valorização, vai ser outro local, vai ser um local mais atrativo ainda do que está, porque a gente também está construindo lá dentro, dia 19 agora de dezembro, será aberto o envelope onde que será a construção de uma nova, de uma praça, né, que não existe lá ainda, então uma praça modelo, uma praça que vai ser uma das melhores praças do litoral da nossa região aqui, que vai ser para as pessoas que forem nos eventos e as pessoas que quiserem também durante a semana, durante o final de semana aproveitar o nosso centro de evento vai estar aberto para isso. Deixa de ser usado somente na baixa temporada para ser usado o ano inteiro, né, secretário? Todos os finais de semana e esta obra vem ajudar, por quê? Porque vai estar, ele vai ser mais fácil de controlar quem entra, quem não entra, hoje a gente não tem controle nenhum, porque a cerca, muitas delas estão danificadas, com aberturas e as pessoas entram, então esta obra que vai chegar então ali é para que nós conseguimos também ter um controle das pessoas que lá entram. Chegou um horário, a gente fecha o parque, né, e a gente vai saber que não vai ter como as pessoas entrarem lá dentro, então essa praça que nós vamos estar montando também, que dia 19 agora sai a abertura da licitação, a gente vai fazer para que a comunidade também consiga aproveitar durante a baixa temporada, durante os finais de semana e assim, com esta obra do cercamento, com esta obra da praça, com a obra também que nós estamos viabilizando para nós fazer também, que os sujeitos que consigam, né, ficar ali no local, porque hoje não conseguem ainda, porque o local é muito baixo, tem água pela canela, então a gente também está viabilizando uma obra com trapiche de 50 metros, que os sujeitos que consigam ficar mais próximos, então, onde que a lagoa, né, tem um milímetro a mais de água, e para a gente conseguir fazer o turismo naquele local ali também. Muito bem, está então o secretário municipal de turismo e desporto falando a respeito do pontapé inicial ocorrido na tarde desta segunda-feira na Secretaria de Planejamento da Revitalização do Centro Municipal de Eventos de Tramandaí. Com imagens de Luiz Gonçalves, edição de Ricardo Bueno, Juliano Mendonça.